Tá braba a coisa de saúde pública, né? Vocês querem ver outra situação? Olha só. Olha a confusão, olha o desespero na busca por atendimento médico em Gravataí, na região metropolitana. Os postos da rede pública fecharam ontem, que era dia de servidor. O que aconteceu? O único hospital da cidade ficou superlotado. A nossa equipe foi até lá. Preste atenção no depoimento de uma moradora, olha só. Aqui tem que aguardar, sentar e esperar morrer. Pra muitos que estão aqui, a maior emergência de Gravataí é sinônimo de sofrimento. Superlotação na sala de atendimento. Dezenas de pacientes aguardavam a triagem. A média de espera ultrapassava quatro horas. Tempo que pra Silvia foi decisivo pra salvar a filha. A adolescente está com uma infecção generalizada. Pra conseguir um médico, ela teve que apelar a direção. Tive que ir na ouvidoria do hospital, simplesmente pra conseguir um atendimento. O SUS em Gravataí não funciona. Angústia e dor, sentimentos que estavam em cada olhar, em cada gesto de quem pedia só uma coisa, socorro. 60% dos atendimentos no hospital Dom João Becker são feitos pelo Sistema Único de Saúde. A mãe perde o coração. Perde o coração. Não tem como responder uma pergunta dessas, porque parece que o povo não... Essa gente não tem família. Eles não estão mexendo com bichos. É gente. Terrível. As pessoas vêm pra cá e não tem hora pra sair. Não tem hora pra sair. Não pode se queixar. Se a pessoa tiver medo de dor e pedir ajuda, eles mandam sentar e esperar. Senta e espera. Tu viu o autoritarismo, é assim. A nossa equipe sentiu na pele o que os pacientes denunciam. Porta fechada, proibida a equipe de reportagem do SBT de mostrar o que está acontecendo ali dentro. Depois de muito tumulto, a direção resolveu abrir as portas outra vez. Dos 27 postos de saúde que atendem pelo SUS aqui em Gravataí, este 24 horas era o único que estava aberto nesta segunda-feira. Todas as outras unidades de saúde suspenderam o atendimento por causa do feriado do Dia do Servidor Público. Onde é que está o secretário do Estado? Onde é que estão os direitos humanos dessas pessoas? É, está tudo na UTI. Angústia, dor e desespero. Assim que são os hospitais públicos na região metropolitana. E o de Gravataí, o Dom João Bec, não é de hoje. Olha, a assessoria da prefeitura de Gravataí está mandando aqui uma nota, encaminhou uma nota, dizendo que todas as consultas agendadas para ontem foram remarcadas, sem prejuízo à população. Hoje, as 26 unidades de saúde abriram normalmente o que está dizendo a nota aqui. A prefeitura de Cianic está realizando periodicamente mutirões de atendimento e cirurgias para reduzir as filas existentes no serviço de saúde lá de Gravataí.